Outro grande jogo com os nossos parceiros um ano inteiro e você vem junto com a gente pra conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegrippi. Bola em jogo pra você, ligada, ligado na Globo. Futebol no domingo, começando um pouco mais tarde, é o futebol da Globo no seu domingo. Saiu, pra ganhar o arremesso lateral. Pelo menos, quanto mais chutes a gol, mais chances da bola entrar na rede, já dizia o matemático. Vai no passe do lançamento. Faz o passe mais longo, foi bom o passe. Afasta, joga pra longe. Aí, pode bater de primeira! Milinkovic Savic. Chega bem de ladrão ali. Tenta a jogada pela esquerda. Foi boa a bola, hein? Pequenny! Pro gol! 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 Gol da Inglaterra! Inglaterra! E o cruzamento, que nada, bateu pro gol, tocou no canto direito, pro fundo do gol! Proposta pensada pro Kane! Pro gol! Gol! Gol da Inglaterra! Gol da Inglaterra! O outro se engrandece, faz o 2x0 agora, buscar, vai ser uma luta. Vai ser difícil, vai ser muito mais difícil, porque você naturalmente se desorganiza e dá espaços pro adversário. Sentiu mesmo o baque. O goleiro tem pressa, sai na velocidade, abre, bem na esquerda, deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Foi falta! Teve desfilo! Gol! Gol da Sérvia! Testa firme, tira do goleiro, pro fundo do gol! É um time com dificuldade, mas que tá correndo, tá forçando, às vezes vai do jeito que dá pra ir. Fica perigoso o jogo. Muito técnico fala, uns tempos pra cá, em espelhar o jogo, né? Mas é, aperta e tira, tenta neutralizar o que o outro time tem de mais perigoso. Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Bola esticada! Boa bola! Boa bola! Bola para a área. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Bellingham. Walker. Chegou tirando, isolando, mandando para longe. Dominando Keire. Olha para a área. Deu o bate e tomou a falta. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez, uma bola esticada. Kostic. Dá uma gingada. Cabeçada! Bateu! Gol! 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 Se gol difícil o cara faz, gol fácil. Bola para o fundo do gol. Gol! Tudo igual! E é o tipo de jogo que quem está, aparentemente, controlando a partida... Toma o gol. Toma o gol. Toma o gol. Foi boa a bola, hein? Ok. Pode chegar cruzando. Bola para a área. E aí, na base do lançamento. Encarna a marcação. Cometeu a falta. A falta. Mais uma bola esticada. Milinkovic Savic. Adic. Usou habilidade, tocou. Boa bola. Ficou de frente. Pode bater. Arnold. Foden. Outra bola lançada. Flashford. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Vamos lá. 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 Recupera a bola. Mais uma bola para frente. A chance do gol. Artilheiro também erra. Milinkovic Savic. Milinkovic Savic. Kostic. Kostic. Perdeu a bola. Tenta achar o caminho para chegar à área. E ganha o arremesso lateral. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Deu uma cochilada. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. do juiz. Ouviu o vacilo. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. A ideia foi boa de virar o jogo. O árbitro habita o final do primeiro tempo. Dois a dois. O placar da primeira etapa. Bola em jogo. Para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Fulc. Kostic. Milinkovic Savic. Chega bem de ladrão ali. Foden. Opta por um passe mais longo. Não ligação direta. Mas um passe mais longo. Agora escanteio. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Bellingham. Walker. Faz o passe mais longo. E foi bom o passe. Com o impedimento marcado. E bem marcado. Estava impedido mesmo. O árbitro assistente. Esperou um pouquinho. E marcou o impedimento. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Mitrovic. Custic. Custic. Foi boa bola, hein? Isso, Alô. Milinkovic. Milinkovic Savic. Milinkovic Savic. Custic. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Dominando o Keine. Boa bola. A ideia é boa. A execução também. Perdeu a bola. Flash forward. Boa bola. Manda a bola para fora. É escanteio. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. Prefere cruzamento. Mitrovic. Se ele chegar e dar o tapa, fica perigoso. Conseguiu. Tira. Joga para longe. Na hora do passe, foi infeliz. Custic. Custic. Bola esticada. Custic. Milinkovic Savic. Custic. Ganha o arremesso lateral. Custic. Se manda para o campo de ataque. Agora é cuidado com o contra-ataque. Mais uma bola esticada. Milinkovic Savic. Torcida gostou da trama. Tem até espaço para cruzar. Ó o contra-ataque. Agora pode ser um contra-ataque bom. A posição é normal. E o juiz agora marca a falta. Arriscou para o gol. Passou para o Barreira. Gol. 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 Vira o jogo. Gol. Bola para o fundo do gol. Bola perigosa. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Mas a bola esticada. Foi bonito. Left 4. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Tadid. Foi boa a bola, hein? Chega bem de ladrão ali. Rashford. Walker. Opa! Tadid. E aí na base do lançamento. Bola esticada. Usou habilidade. Tocou boa a bola. Ele dominou. Prendeu. Belo drible. Deu uma jengada linda ali para cima. Toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Cruzamento feito. Aí vai na segurança. Nem inventa moda. Alteração feita. Arnold. Arnold. Vai na base do lançamento. O lançamento feito. Fica entre o lançamento e um chutão para frente. Você pode escolher. Foden. Toca a bola à frente. O juiz parou e deu uma posição de impedimento numa bola. A questão é... Nessa hora é que vai ser marcado o impedimento. E ele estava adiantado, né? Foden. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Feta 경우. Feta uma posição. Feta com nada.